A gente continua rodando pelo Brasil, vamos a Brasília. A guerra entre gangues domina algumas regiões do Distrito Federal e a população sofre com a insegurança. A Tatiana Flores vem chegando. Boa tarde, Tatiana. O que a polícia tem feito para acabar com esses conflitos, hein? Olá, Brito. Boa tarde. Essa guerra entre as gangues já provocou a morte de muitos adolescentes aqui no Distrito Federal. E nos últimos tempos, a polícia tem conseguido prender alguns integrantes dessas quadrilhas. Oito pessoas foram detidas ontem, entre elas, quatro adolescentes. Os detidos comemoravam com tiros a prisão de uma gangue rival, mas dessa vez também se deram mal. O motorista desse carro conseguiu escapar ileso, mas o carro em que escava, não. O tiroteio chamou a atenção dos moradores que ligaram para a polícia. Com as oito pessoas presas, foram apreendidas quatro armas. Uma delas, de uso exclusivo da polícia. E parte dessas armas usadas pela gangue pode ter sido levada por uma quadrilha, detida agora há pouco na cidade satélite do Recanto das Emas. Três homens e um adolescente foram levados para a cadeia, acusados de tráfico de armas. Com o grupo, foram apreendidas 21 armas, algumas de uso exclusivo das Forças Armadas, além de munição. Um policial militar foi executado hoje de madrugada em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. O soldado Antônio Barro Sobrinho, de 33 anos, estava num bar quando foi atingido por três tiros no rosto. Ele morreu na hora. A polícia ainda não tem pistas do assassino. A chuva chegou com força aqui no Distrito Federal e tem complicado a vida de muita gente, principalmente de quem mora em áreas de risco. Na cidade satélite do Recanto das Emas, o temporal fez estragos e deixou cinco feridos. As duas paredes de madeirite da igreja foram arrancadas pela ventania. Uma senhora ficou ferida com arranhões na perna, mas passa bem. A 100 metros dali, a força do vento conseguiu derrubar dois muros de concreto de um galpão que está em obras. Aquela parede do fundo foi a primeira a desabar. Depois, os tijolos desse muro, com quase três metros de altura, foram arrancados com a força do vento, atingindo quatro homens que trabalhavam aqui. José dos Reis Soares, funcionário do Lava Jato, que fica ao lado do galpão, quebrou o braço e está com suspeita de traumatismo crâniano. Os outros três homens tiveram apenas escoriações leves. Luciano também trabalha no Lava Jato e por pouco não se machucou no desabamento. Quando eu vi, assim, do nada, as paredes começaram a cair e eu saí correndo, né? Este carro estava sendo lavado no momento em que o muro caiu. Os destroços quebraram o vidro traseiro, amassaram o capô e o teto do veículo. As paredes da obra ao lado aí caiu em cima do Lava Jato. O pessoal da obra fugiu aí na hora, não deram parecer nenhum, não sabe quem é o dono da obra. A Defesa Civil diz que um engenheiro precisa se responsabilizar pela obra. As obras que têm problemas, normalmente, são as que não têm acompanhamento técnico. O Brasil entrou para o seleto grupo de países que desenvolvem pesquisas com células-tronco, a partir de embriões humanos. Para cientistas, este é um passo fundamental para o país ajudar na descoberta de curas de doenças degenerativas, como o mal de Parkinson e de Alzheimer. A coordenadora desse estudo veio à Brasília pedir apoio à pesquisa. A pesquisa começou há dois anos na Universidade de São Paulo e custou menos de 300 mil reais, a maior parte financiada pelo governo. O estudo continuou mesmo depois que setores como a Igreja Católica e outros críticos do uso de embriões humanos para a pesquisa questionaram a lei de biossegurança no Supremo Tribunal Federal. Em maio deste ano, o STF deu sinal verde para os cientistas e os estudos avançaram. Células-tronco são feitas a partir de um embrião formado pela fusão de um óvulo e de um espermatozoide. A linhagem BR1, a primeira 100% nacional, foi desenvolvida a partir de um embrião que estava congelado há mais de três anos e tinha sido descartado por uma clínica de fertilização, como prevê a lei brasileira. Depois de cinco dias do descongelamento, as células-tronco foram retiradas do embrião e começaram a se reproduzir in vitro. Foram 35 tentativas até que os cientistas conseguissem reproduzir as células. O resultado é uma conquista dos pesquisadores brasileiros, que com o domínio dessa técnica, dão ao país conhecimento e matéria-prima para participar de um grande desafio. Tornar possível a cura de doenças como o mal de Alzheimer e o diabetes. Agora o Brasil passa a ter autonomia nas pesquisas. É importante a gente colaborar com grupos estrangeiros, mas a gente não pode depender desses grupos. A cientista não arrisca prazo, mas afirma que a rapidez nos resultados depende de vontade política e financiamento nas pesquisas. Agora veja só, o Detran monta uma operação especial na porta da casa de um motorista para apreender o carro dele. Há três semanas ele conseguiu fugir, desligando os faróis para não ser fotografado pelo radar. Mas não teve jeito. O equipamento registrou a infração. O rapaz estava a quase 200 km por hora. A operação surpreendeu o motorista na porta da casa dele no Lago Sul. Foram várias equipes do Detran. Não teve conversa. A carteira de habilitação e o carro foram apreendidos. O Lucas, vai sentir o próprio documento. 1.800. Vamos cortar o documento. Enquanto o rapaz, que tem 27 anos e é universitário, tentava falar com o pai pelo telefone, o veículo era levado pelo guincho do Detran. O estudante já era monitorado a via uma semana. Já vinha acompanhando, verificando o melhor momento para efetuar a abordagem. A forma mais segura. Uma vez que a gente observou se tratar de um jovem, a forma como ele, o comportamento dele no dia a dia, sempre com a velocidade superior, a velocidade permitida da via. O pai do motorista chegou minutos depois e ainda tentou justificar. Ao ver as multas, levou um susto. Pela última infração, dá para ver o excesso. O rapaz passou num pardal acima da velocidade máxima permitida na via. Dirigia a quase 200 km por hora. Aquele foi o pardal que registrou a multa. A pista liga o aeroporto às quadras do Lago Sul. Segundo o Detran, por essa via, passam em média 8 mil carros todos os dias. O motorista estava a 193 km por hora. Só que a velocidade permitida aqui é 70. E essa não é a primeira multa. No sistema do Detran, são 10 no nome do proprietário do carro. Todas por excesso de velocidade. Juntos, os débitos somam mais de 900 reais. O carro é importado. 2002, 2003. 1.8 turbo. 163 cavalos. Alcança mais de 200 km por hora tranquilamente. Agora, ele está aqui, no depósito do Detran. É que além do problema do excesso de velocidade, o dono do veículo esqueceu de pagar algumas multas. Também não tem o licenciamento de 2008. Segundo um levantamento do Detran, a maioria dos motoristas infratores, quando ultrapassa a velocidade da via, chega a atingir, no máximo, 100 km por hora. Do início do ano até agora, foram aplicadas mais de 600 mil multas em motoristas apressados, aqui no DF. De acordo com o Código de Trânsito, para cada excesso, uma penalidade. Ultrapassar a velocidade em até 20%, a multa é de 127,69 reais. Mais de 20%, 574 e 72. Acima de 50% da velocidade da via, o valor é o mesmo. Caso não seja identificado o condutor, e esteja o veículo em nome de outra pessoa, a pessoa, ao ser notificada pelo Departamento de Trânsito, tem que identificar o condutor, senão a suspensão, o direito de origem vai para o proprietário do veículo. É isso, Brito, é com você. Ok, Tatiana Flores, de Brasília, com as notícias da região centro-oeste do Brasil. E, olha, essa história de andar 193 km por hora, onde a placa diz que o máximo permitido é de 70 km por hora, é mais comum do que a gente pensa. Aqui em São Paulo também. Basta não ter congestionamento. Porque quando tem congestionamento, você é obrigado a andar 20 por hora. É um trânsito de primeira, primeira e segunda, primeira e segunda. Mas quando chega domingo, sábado, que o trânsito está tranquilo, aí o pessoal pisa mesmo. Tem que multar. É o único jeito. Se nem multando a gente consegue evitar que isso aconteça, agora o rapaz pega o carro lá e leva a multa, leva a multa. Como é que pode isso? Eu acho que o pai tem que controlar, tem que ficar em cima dele. Porque pega o carro na mão, e aí a gente não sabe se ele está andando rápido, se ele está seguindo as regras de trânsito, as leis de trânsito ou não. O pai até tentou argumentar, mas não adiantou nada. Diante dessas multas, não há o que falar. E sim, há o que fazer. É pegar esse menino, que não é um menino também, já tem uma certa idade, e conversar direitinho, conversa ao pé do ouvido com ele. Bem, agora a gente vai para Salvador. A violência dentro das escolas, entre os estudantes, a cada dia deixa a gente mais assustado. E dessa vez aconteceu em uma escola pública de Salvador. Uma adolescente de 16 anos foi agredida e esfaqueada pelas colegas. Todas meninas. Quem tem as informações para a gente é a Carolina Lima, de Salvador. Boa tarde, Carolina. Como é que está a adolescente que foi esfaqueada? Boa tarde, Brito.